Rodolfo se apresentou ao torcedor do São Paulo nesta sexta-feira. Recém-chegado, o zagueiro explicou até mesmo porque o seu nome começa com as letras RH. Coisa de turma do interior, tentar inventar uns nomes, mas foi coisa do meu pai mesmo. Pois bem, apresentado e já regularizado na CBF, o novo camisa 4 do tricolor já estreia neste domingo contra a portuguesa. E cheio de vontade, o atleta quer corrigir a defesa que neste ano não tem deixado boa impressão no Paulistão. A culpa não é só da defesa, se ganha, ganha o time inteiro, se perde o time inteiro, então a culpa não é só da zaga. Eu acho que o grupo inteiro tem que se ajudar um pouco mais, a gente não pode levar alguns gols que a gente levou aí. Mas é manter a tranquilidade que as coisas boas virão, e a nossa zaga é uma zaga muito boa, zaga jovem. Temos um goleiro muito experiente ali, então é manter a tranquilidade e continuar trabalhando sério que vai dar certo.